É aqui Junto ao chapéu É aqui Junto ao chapéu Que se carrega o pensar Que se analisa o sentir e os rumos Pra se tranquear Aqui se esconde o sentido De tudo que um homem faz E se define a vergonha Que a cara pode estampar Eu aprendi muito cedo Mateando com meu avô Que o homem a gente conhece No rastro que ele deixou Que a história não perde nada E um dia o que se passou De revelar a consciência Que o sujeito carregou O mundo tem olhos grandes Não deixa nada passar Enxerga o que a gente planta E o que deixa de plantar Porque é o fruto da alma De cada um vai vingar Trazendo gosto à garganta Conforme Deus ordenar Eu sei que o povo gaúcho Conhece a história que tem E que o Rio Grande começa Em cada homem de bem Cada consciência é um caminho Cada consciência é um caminho Que pode ou não ir além E só cuida pra onde vai Quem respeita de onde vem É aqui junto ao chapéu É aqui junto ao chapéu No nosso eu mais profundo Que reside a diferença entre o seco e o fecundo Existe larga distância entre o primeiro e o segundo Entre os que mancham a história E os que constroem o mundo